A ideia de derrubar o regime de Fidel Castro surgiu no começo dos anos 60 e emergiu dentro da CIA, que tinha por objetivo eliminar Castro e liquidar o regime comunista em Cuba. Em 17 de março de 1960, a CIA apresentou seus planos de derrubar Castro conhecido como Operação 40 para o Conselho de Segurança Nacional, onde recebeu o apoio do presidente Eisenhower. A operação foi aprovada pelo presidente Eisenhower em março de 1960, logo após a Revolução Cubana de 1959. A supervisão ficou a cargo do vice de Eisenhower, Richard Nixon. Foi determinado também que as operações, apesar de receber apoio, não contariam com o envolvimento direto dos militares americanos. Em setembro de 1960, Ellen Dulles, o então diretor da CIA, inicia negociações com os mais poderosos chefes da máfia nos Estados Unidos, para assassinar Fidel Castro. Enquanto isso, na eleição presidencial nos Estados Unidos em 1960, ambos os candidatos, Richard Nixon do Partido Republicano e Donny Kennedy do Partido Democrata, falaram sobre a situação em Cuba. Em 18 de agosto de 1960, Eisenhower aprovou um orçamento de 13 milhões de dólares de dólares para a operação. Então planos para uma ação anfíbia de maior escala começaram a ser planejadas, que deveriam ter, no mínimo, 1.500 homens. Em 18 de novembro de 1960, Ellen Dulles, diretor da CIA, e Richard Bissell, vice-diretor de planejamento, começaram a informar o então presidente eleito Donny Kennedy sobre os planos. Em 29 de novembro de 1960, o presidente Eisenhower se encontrou com os chefes da CIA e com os secretários dos departamentos de defesa, Estado e do Tesouro para discutir a aprovação da operação. Contudo, caberia ao seu sucessor, Donny Kennedy, decidir de fato se a missão seria lançada ou não. A CIA, passou a recrutar cubanos anticastro que estavam vivendo nos Estados Unidos, para formar um governo no exílio entre os exilados, que seria de fato controlado pela Agência de Inteligência Americana. Em 28 de janeiro de 1961, agora no cargo, o presidente Kennedy foi informado, sobre o plano de invasão a Cuba planejado pela CIA. Kennedy, que tinha algumas reservas com o plano, autorizou a continuação das preparações e pediu para ser informado pontualmente de cada desenvolvimento. Em 4 de abril, Kennedy aprovou o plano de invasão à Baía dos Porcos. Após o fracasso da Baía dos Porcos em abril de 1961, embaraçou gravemente o governo Kennedy e solidificou o papel de Castro como herói nacional e ampliou a divisão política entre os dois países. Em 22 de novembro de 1963, John Kennedy é assassinado em Dallas, no Texas. Após o fracasso da Baía dos Porcos, os extremistas de Miami acusaram furiosamente o governo Kennedy de tê-los traído. A Operação 40 obteve esse nome porque originalmente havia 40 agentes envolvidos na operação, assassinaria membros das Forças Armadas ou os partidos políticos do país estrangeiro que você iria se infiltrar. Estavam concentrados estritamente em Cuba naquele momento. O presidente Kennedy demitiu Ellen Dulles, diretor da CIA, o vice-diretor e o chefe de operações secretas. Entre os agentes que se juntaram a este grupo estavam o cubano Félix Rodrigues e Luiz Posada Carriles. E os norte-americanos Frank Sturgis e Howard Ante, que ficaram conhecidos em 1972, foram dois dos cinco assaltantes de Watergate cuja captura levou ao fim a presidência de Richard Nixon. Ante e Sturgis supostamente estavam em Dallas em 22 de novembro de 1963, quando Kennedy foi assassinado e foram detidos pela polícia, mas foram liberados sem que houvessem registros apesar de terem sido supostamente fotografados pela imprensa enquanto eles estavam sendo acompanhados pela polícia.